Porque eu fiquei 7 minutos, então você já pode parar pra pensar, pô, cadê os players do CSGO? Então galera, é isso que aí que vem toda a história. Por a galera tá cheatando muito no CSGO Free ou coisa do tipo, acaba que as pessoas que estão chegando no CSGO agora, acabam migrando pra outros jogos por exatamente esse motivo. Como eu já falei, desde o início do CSGO, eu até entendo a parte do CSGO de ter colocado o CSGO Free pra ajudar as pessoas que não tem dinheiro até pra comprar o CSGO. Eu entendo toda essa parte, mas digamos que por ela ter feito isso, por um lado, avacalhou um pouco com o CS, né? Porque basicamente todas as pessoas é simplesmente criar uma conta e poder jogar à vontade. Eu acredito que a Valve, querendo ou não, não melhorar o anti-cheat. Ela tem que melhorar o jeito do matchmaker. Tipo, sei lá, eu não sei como é que vai durar, se o CSGO vai durar muitos anos, muito tempo, com as coisas que estão acontecendo, galera. Infelizmente, se alguém da comunidade não falar isso, vai só se prolongando e ficando cada vez mais feio, mais complicado de jogar. As pessoas novas que estão chegando no CSGO, infelizmente, acredito que não tem nenhuma vontade de jogar o CS justamente por isso. Fecha a calça, são tropecidas e subiquinho de fora. E o canando, manda, rebola, rebolando sem parar. Uma pequena chorada ali, pra aumentar o ego dele, ele acha que ele é bom e ele diminui a habilidade. O ódio que eu tinha, mano, eu ficava puto, fiô. Puto, fica puto, velho. Puto, eu ia pegar minha marrita. Não desafio, caralho. Você acreditou mesmo que eu ia embora, fiô, as ideias? O bagulho é doido mesmo, rapaz. É radicale, rapaz. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Mario, galera. Tô querendo gravar pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre um vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando sobre o CSGO Prime. O CSGO Prime era uma coisa que tava passando por uma breve atualização, né? Não tinha esse negócio de ter que comprar Prime, não tinha nada disso. Então, o CSGO tava passando por essa atualização. E muita gente não sabia o que estava por vir dentro do CSGO. Tem muita gente que vai dar uma criticada nesse vídeo pelo conteúdo que eu vou falar. Mas, realmente, antes eu pensava que essa atualização era uma coisa ruim, que era uma coisa zoada que tem dentro do jogo. Que tá atrapalhando, que tava calhando dentro do CS. Mas, hoje, eu tenho uma visão totalmente diferente sobre essa atualização que o CSGO conseguiu fazer. Que conseguiu trazer o CSGO de volta às origens. Eu peço pra vocês que tiverem assistido esse vídeo aqui, que tiverem curtindo. Deixa o like aí, se inscreve no canal que é muito importante, certo? A gente tá quase batendo 27 mil inscritos, então eu vou contar com o apoio de todos vocês, tá bom? E aí, galera, basicamente, essa atualização, que eu tava falando pra vocês, era uma atualização muito temida dentro do CSGO. Porque, pra quem não tinha o CSGO pago, entendeu? Pra quem não tinha condição de comprar, era complicado. Porque o CSGO passou a ser Prime e ter que pagar. E até hoje tem esses problemas, entendeu? Eu entendo por esse motivo, esse fato de ser zoado nesse ponto. Mas, por um lado, mano, foi muito bom. Por quê? Porque, hoje, no MM, não tem tantos cheaters como antes. Tem sim, não vou falar que não tem, que é mentira, entendeu? Mas, antes, era demais, galera. Antes, é demais. Então, o cara que ele vai cheitar, ele pensa duas, três vezes antes de tá baixando o hack. De tá colocando o hack. Porque ele sabe que um Prime no CSGO é extremamente caro. Eu não sei o que vocês pensam, mas, galera, vocês vão ter que ter humildade pra comentar nesse vídeo. Porque a sinceridade tem que ser grande. Hoje, o CSGO, quem tem Prime, não costuma pegar muito hack jogando, entendeu? Então, é uma coisa boa, entre aspas, entendeu? Eu acho que o CSGO está melhor, sim, por esse motivo. Porque, agora, com o Prime pago, os cara que cheatava antes que nem doido, não chita como antes. Porque sabe que é foda você ficar cheatando, né? Porque, senão, você vai ter que comprar outra conta, etc, né? Então, basicamente, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acham sobre esse tipo de vídeo. Se eu tô certo, se eu tô errado, se essa atualização foi boa. Se vocês acham que o CSGO Prime deveria ser de graça, entendeu? Então, comenta aí que eu quero saber de vocês. Se eu tô certo, se eu tô certo, se eu tô certo, se eu tô certo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.